Pensar lá na frente é criatividade, porque criatividade é conectar as ideias para solucionar problemas, gurias, a gente soluciona problemas o tempo todo, tá? O tempo todo. E aí então, não é nada de extraordinário a criatividade, tá? As pessoas criam uma coisa, criam justamente toda essa história, toda essa aura em volta da criatividade, do ser criativo e não ser criativo, que acaba nos bloqueando, quando na verdade isso é uma coisa libertadora e é uma coisa natural, são os tais das crenças limitantes, né? Que a gente se impõe só porque a gente não fez nada de extraordinário, digamos assim, a gente não considera extraordinário, mas é extraordinário. Essas pequenas coisas, essas pequenas soluções que a gente dá, esses problemas que a gente resolve ao longo do dia são extraordinários. A gente acha, ai não, mas fazer amigurumi não é um problema. Gurias, não é um problema, de novo, as palavras ganham um peso diferente, tá? A gente precisa começar a desconstruir essas coisas, tanto quanto a criatividade. Problema também tem um peso enorme, um problema. Um problema é uma coisa que precisa ser resolvida, não importa se é botar palito de dente dentro do paliteiro, tá? É um problema. O palito tá aqui, o paliteiro tá aqui, tu precisa resolver isso, né? É um problema básico e simples, é uma situação que precisa ser resolvida. Então a gente precisa começar a quebrar essa situação, esse peso que se dá para as palavras e entender as coisas de uma forma mais leve.